E salve salve internautas! Se você é um ser humano, bem-vindo ao meu canal! Se passou tanto tempo desde a última vez que nosso personagem ficou até branco e com roupa preta. Mentira! Eu basicamente tive que criar outro mundo, porque o mundo antigo foi corrompido e o personagem foi junto com ele. Mas continuando neste mundo aqui, basicamente o Terraria atualizou muito, muito e muito mesmo. Estamos na 1.3, eu acho. Isso. Pois bem, tudo que eu já fiz neste mundo aqui foi basicamente a Lendária Armadura de Cacto, que é o padrão de tudo. Vamos equipá-la aqui. Agora sim. E basicamente eu andei de um ponto do mapa a outro. Só isso, mais nada. E como vocês podem ver, estou numa árvore igual àquela outra vez. Só consegui encontrar um... Livro de... um guia de plantações, um guia de plantas. Fiz a espada de cacto. Que adivinha só, usei cactos para fazer, o que é fabuloso. E o que mais eu tinha encontrado? Isso aqui é um trequinho de ervas, que me deu absolutamente nada. O que seria angler, não faço ideia. Mas enfim, basicamente eu tenho esse guarda-chuva. Moedas de ouro e de prato que eu guardei aqui. Não sei por que eu guardei isso aqui. E enfim, vamos basicamente ver se consigo fazer uma bigorna aqui para fabricar metais. Aqui. Pronto, temos nossa bigorna. Agora nós podemos fazer tudo quanto é armamento. Vamos fazer essa vara de pescar também, porque é legal. E vejamos. Basicamente temos que procurar recursos agora. Porque bem nesse jogo, recursos são coisas valiosas. Vamos pegar essas poções de... De vida e de retorno. E... Bem, basicamente só isso. E vamos descer. Porque daqui para baixo eu não vi nada ainda. Mas vamos explorar aqui o caminho de baixo inteiro. Nós somos... Uh, tem um baú bem ali. O que é fabuloso. Nós temos um mundo inteiro de possibilidades. E eu não faço ideia das novidades que esse jogo tem. A oferecer. Misty Bowl... Ah, só veio faquinhas de arremesso, shurikens. Lyser... Ah não, Lyser é outra coisa. Tem de laser. Enfim, veio o poção de regresso e coisas básicas. Eita. Calma. Enfim, vamos ver o que tem mais para cá. Provavelmente... Um buraco vazio. Fascinante. O que é fascinante. Vejamos para cá o que vai ter agora. Vamos abrir aqui. Eu realmente deveria colocar... Cadê minhas tochas? Oh, minhas tochas acabaram. O que é meio triste. Eu não vou descer ali porque está muito escuro. Vamos tentar subir aqui de volta. E... Vamos fazer assim. Vamos pegar essa tocha aqui e vou descer com ela na mão. O que não é a forma mais aconselhada de descer aqui. Ah... Para cá tem... Nada. E eu sou muito burro. Eu coloquei minha tocha ali. Mas enfim. Vamos pegar ela de volta. E descer um pouquinho mais. Ah... Aqui não tem nada. Tem só essas voçadas aqui, ó. De esqueletos. Que é bem assustador e aterrorizante. Eu sei. E chegamos ao fim das raízes da árvore. A partir daqui vamos... Escavar um pouco mais para baixo. Escavando, escavando, escavando. Sim, meus amigos. Opa. Deixa eu pegar essa tocha aqui de novo. E... Meu Deus, minha nossa. Está tudo escuro. Aí. Vamos colocar ela aqui embaixo. Decepção, não é mesmo? Bem, coisas que mudaram nessa versão do Terraria. Basicamente, o Hard Mode está... O Hard Mode não. O Modo Expert está muito mais Expert do que deveria ser. O... Cada chefe do Expert Mode tem um ataque diferente. O que é fabuloso. Temos eventos novos, como... O Invasão Alien e... O Apocalipse das Torres. E o último chefe. Conhecido como Cthulhu, ou Clayton, como queira chamar. Que não passa de... Do... Do... De ser... Bem, Cthulhu, né? Esse nome dele agora não me vem à mente, no momento. Meu Deus, está muito escuro aqui. Não. Não fique no escuro, por favor. Ai. Essa não. Não morra. Afogado. Isso seria estúpido. Por favor, mecânicas de água ainda funcionam. Isso. As mecânicas ainda funcionam. Uff. Mas outras coisas também mudaram. Como... Partículas. Foram colocadas partículas no jogo. Como vocês podem ver, a água agora tem... Balanço. Quando você pula assim nela. Vamos subir aqui. Vamos sair daqui. Agora outra vez que você pula na água assim, ó. Meio que tem esse efeito de ondinha aqui, que é muito legal. E não... Está sendo a melhor coisa descer aqui agora, sem tochas, não é mesmo? Então vamos voltar para a superfície e... Vire para cá. Porque seguindo por aqui... Provavelmente encontraremos... Algo melhor. Vejamos como estou de itens. Eu só tenho um item. Isso é ruim. Seria muito bom se eu tivesse o resto dos itens que eu tinha na outra vez. Mas... Não vamos chorar por mundos perdidos. Vamos ver aqui. E... Não tenho... Basicamente nada. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Não. Não consigo fazer. O que é fascinante. Porém... Eu acho que... Se eu não me engano... Quando eu estava cruzando o mundo, eu acho que eu encontrei um pescador. Se eu... Estiver... Se eu estiver... Certo... Provavelmente se eu abrir um pouquinho mais aqui para cima. E colocar uma mesa e uma cadeira. Opa. Na verdade eu preciso... Disso aqui. Rufos de... Pedra. Outra coisa que é legal que eu ensinaram agora é que você pode... Você não precisa mais quebrar com martelo as paredes para colocar... As novas. Só basicamente você precisa... Colocá-las. O que é fascinante. Não sei se isso aqui será o suficiente para... Ele vir morar aqui. Mas vamos tentar. Vamos vir aqui. E fabricar uma cadeira. Quando eu digo cadeira, eu quero dizer mesa. Cara, para uma primeira gameplay isso aqui está sendo muito ruim. Mas... Sem dúvidas isso... Melhorará no futuro. Eu estou gravando mesmo? Sim, eu estou gravando. Por um instante eu achei que eu não estava gravando. Mas enfim. Continuando por aqui. Vamos ter então que... Caçar slimes. E olha só. Que conveniente. Temos até uma sl... Ai! Slime que dá 12 de dano. Meu Deus. Ai! Eu estou tomando muito dano com slime. Mas enfim. Teremos que caçar slime porque slimes dão gel. E com gel... Fazemos tochas. E com tochas... Exploramos cavernas. E com cavernas achamos recursos. E com recursos... Bem... Fazemos coisas. E esse boco aqui... Oxi... Outro item... Outro item... Idêntico ao que eu tenho. Fascinante. Fascinante. E só estou tocando música mexicana lá fora. Por alguma razão. Enfim. Granadas. Vamos continuar por aqui então. Eu espero que a música mexicana não interfira no áudio do microfone. O que seria terrível porque eu teria que regravar essa cultura de novo. Então eu não quero ter que regravar essa cultura de novo. Mas enfim. Eu estou só com duas tochas de novo. Mas que coisa. Eu não estou... Lembrando como se joga direito esse jogo. Mas enfim. Continuando por aqui. Vamos... Usar terra. Por favor. Não gaste recursos à toa. E já está anoitecendo. O que é ruim. Ai. Não. Não fique confuso com os controles. Minha nossa. Eu estou muito enferrujado nesse jogo, cara. Eu realmente espero que essa música não interfira na gravação. Do contrário. Fiquei muito triste. Mas enfim. Vamos... prosseguir por aqui. E já está ficando de novo. Uh. Tem um mineral aqui. O que é ótimo. Vamos... Coletá-lo. É ferro. Maravilhos. Uh. Desligaram a música. Finalmente. Eu realmente não deveria estar aqui fora. Agora. Por motivos de... Por motivos de... Noite e monstros. Mas... Vamos viver perigosamente. E... Ser uma pessoa... Pronto. Olha aí. Não, pera. Esse cara... O... Mercante? Ah. Porque eu já tenho duas moedas de... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Enfim. O mercante chegou. Isso quer dizer que... Agora podemos... Comprar coisas. Eu não ficaria fora se o senhor é o meu amigo. Vamos. Suba. Saia da frente. Criatura. Enfim... Eu... Só quero esse item aqui. A rede de insetos. É só isso mesmo. Agora, por favor. Saia daí. Venha... Vá pra... Dentro. Meu Deus do céu. Ele está descreendo onisciência. Oh, não. Ele... Oh, não. Ele continua. Vamos sair de perto. Minha nossa. Ele continua... Frenético. Mas vamos... Deixá-lo aí. Por enquanto e... Não. Não vamos ficar aqui fora não. Aqui fora é perigoso. Vamos descer... Nesta nossa árvore. E vamos continuar a minerar aqui por baixo. E... Provavelmente... Procurar mais recursos. Essa vez vamos pra cá. E eu acabo de ver isso aqui. Vocês conseguem ver bem ali? Bem aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Ahá! Um baú que eu não tinha visto antes. Fascinante. Vejamos o que tem dentro dele. O que tem... Oh, minha nossa. Não... Torne o caminho mais difícil do que já é. Enfim. Vamos ver o que tem aqui dentro dele. Ah, boomerang! Fabuloso. Igualzinho tinha em outro mundo. Enfim. Isso está... Isso está produtivo. Produtivo. Muito produtivo. Vamos pegar um pouco de cobolts, cobolts não, teias, vamos descer aqui para baixo então. Bem para cá não temos nada, vamos continuar a escalação. Agora chegaremos a algum lugar. Isso aqui é uma coisa bem legal que colocaram agora, vamos ver se acontece de novo. Enfim, mas vocês devem ter visto que caiu uma gotinha aqui, esse efeito colocaram agora no Terraria, o que é fascinante. Diferente do Minecraft, o Terraria, se você continuar cavando para baixo, não tem risco de você cair na lava, porque... Bem, a lava é bem visível ao olho se você for uma pessoa atenciosa. E opa, estamos com algum progresso. Eu digo progresso para dizer nada de progresso, mas enfim. E ali tem um slime, que é... Não caia na lava. Na lava não, na água. Ah, eu realmente não deveria estar gravando isso aqui depois de ter gravado... Salt and Sanctuary, porque... Salt and Sanctuary meio que consome sua... Energia vital. O que é fabuloso. Mas enfim. Vamos continuar a... Escavação. De permita fora da água. E olha só o que já encontramos aqui. Nosso primeiro cristal de vida. O que é fabuloso. Com esse cristal... Se a gente usar ele... A gente ganha um coraçãozinho a mais de vida. E agora estamos com 120 de vida. O que é fabuloso. Minha nossa. Mas enfim. Vamos fazer mais tochas, porque tochas nunca são demais. Vamos... Iluminar o lugar aqui. Pra lá não tem nada. Eu realmente preciso... De iluminação urgente aqui. Vamos continuar descendo pra cá. E... Estamos num lugar que eu não... Vejo recurso nenhum. Mas enfim. Um rato! Minha nossa. Um rato. Olha o rato. Pega ele. Enfim. Vamos... Continuar descendo então. Oh não! Matei o rato! Olha só! Está com slime. E uma correnteza. Que é fabuloso. Vamos usar o nosso novo bumerangue. Que dá incríveis set de dano. Mas bumerangada nele. Bumerangada nele. Bum... Merangada nele. Ele morreu. Vamos seguir por este caminho que é fabuloso. E oh! Tem mais ferro aqui. Após horas minerando finalmente encontrei ferro. Enfim. Eu acho que... Já está bom por hoje. E... No próximo episódio... Continuaremos a buscar recursos e... A escavar mais. Então... Até lá!